O tecido muscular é um tecido especializado em permitir a movimentação do nosso corpo. Então, as células vão receber um nome específico de fibras musculares. Elas têm um formato alongado, por isso esse nome. Existem três tipos de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, que é o que acompanha o nosso esqueleto. O tecido estriado cardíaco, que é o que está presente no coração. E o tecido muscular liso, que está presente nos nossos órgãos internos, como estômago, bexiga, intestino e útero. Então, esses três tipos de tecido, eles vão apresentar algumas diferenças que a gente pode classificar. O tecido muscular estriado esquelético, ele apresenta estrias. A própria conformação das proteínas actina e miosina, o formato com que elas estão inseridas, é que vai, então, formar faixas mais claras e faixas mais escuras. Então, a actina e a miosina, elas se dispõem de uma forma em que elas conseguem fazer, permitir a contração muscular. O núcleo das células, eles ficam na periferia da célula, nas bordas. Já o músculo estriado cardíaco, o núcleo é central. Além disso, as fibras musculares no estriado cardíaco, elas se ramificam. E tem a presença de uma estrutura bem importante, que é o disco intercalar. Essa estrutura exclusiva no músculo estriado cardíaco, que seria, então, uns complexos juncionais entre as membranas das fibras, para garantir com que elas fiquem mais unidas. E o músculo liso, então, ele vai ter, a célula vai ter um formato afilado, um formato fusiforme, onde ela é mais espessa no centro, núcleo central, e as extremidades são afiladas. Então, o músculo estriado esquelético, a contração é voluntária. No músculo estriado cardíaco, ela é involuntária. No músculo liso, a contração também é involuntária. Bom, e qual que seria a importância fisiológica de se fazer exercício físico, mais especificamente a musculação? O exercício físico, ele é muito importante, não só para o tecido muscular, né? Mas para o tecido cartilaginoso, para o tecido ósseo. Então, quando se faz um estímulo através do exercício, se estimula as células a fazer a renovação celular. Então, o chondroblasto vai ser ativado na cartilagem, o osteoblasto vai ser ativado no osso. E é muito comum, com o passar da idade, nós termos perda, né? Perda de cartilagem, perda de osso e até mesmo perda de massa magra, que é o processo chamado sarcopenia. Então, por isso que é muito importante fazer exercício físico, porque com o exercício físico, especialmente a musculação, com o peso, vai ocorrendo microlesões na fibra muscular. E com esse processo, gera uma pequena inflamação no local e um processo chamado de hipertrofia. Aquelas fibras ficam hipertrofiadas. Elas começam a multiplicar os seus núcleos também, que é o que desenvolve a memória muscular. Então, é muito importante que se faça exercício físico para manutenção da massa magra. Porque com o passar da idade, muitas vezes a pessoa permanece com o mesmo peso, mas ela faz conversão de massa magra em massa gorda. E isso é muito perigoso. O tecido adiposo, ele é um tecido que não só a parte estética, né? Mas ele também tem uma parte funcional, uma parte endócrina, que acaba então fazendo alterações em todo o nosso metabolismo.